Quando o jovem do sertão, o sol preto e a água rola, o saco vomita espuma, onde o boi pisa se adora, e a matura do sonho do saco, que a fome tem que se esmola. A gente não quer só comida, a gente quer comida, a gente quer saudade. A gente não quer só comida, a gente quer sair para a própria parte. A gente não quer só comida, a gente quer comida, a gente quer saudade. A gente não quer só comida, a gente quer sair para a própria parte. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Pode dizer a verdade, é fé é a nossa amizade, porém você se enganou. Pode pedir oito, uma casa de fechão, uma roupa de altidão e cinco metros de fundo. Tudo no bolso de arco, porém eu boto o nosso. Eu só quero entrar na minha casa, seu moço, ter o direito de se mentir, dar o beijo nas crianças. Desde a minha natura, dentro do ponte, cada dia eu só quero dizer que Deus. Quando chora e se reclama, o sol preto é a valora, o saco é de espuma, onde o artista se adora. Cada puxa, o saco, cada fome se esmola. A gente não quer só comida, a gente quer, 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 a gente quer A gente não quer mais fazer o remédio com o sangue da viagem, a gente não quer mais fazer o egido da audiência, a gente não quer mais fazer o mesmo sexo, o sexo, o sexo, o sexo. Eu acho que não tem problema bater palmas, porque não é uma música, é uma música bem conhecida. Então, assim, a gente fica nessa parte do mundo e tem aquela necessidade tão grande que as pessoas fiquem entendendo cada palavra nossa. E quando a gente começar a cantar, muita gente vai... Está aqui embaixo. Agora, tem que articular bem, tem que articular muito, muito, sabe? A gente não quer só comida, tem que... Mesmo que eu não escute muito bem, eu tenho que olhar para a cara de vocês e entender. Leia os matos de vocês, entender o que vocês estão falando. Vamos fazer uma vez só isso comigo. Aqui mesmo, a gente não quer só comida. A gente não quer só comida, a gente quer comida, a gente quer saída para a cara e a parte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para a cara e a parte. Se vir nas sombras, frequenta as formões, se trata as águas ou revolucionais, a rei se procura amanhã à de manhã com seu pato jovem e irmã. que se defina novamente a sociedade só que tem respeito do povo, que deixe nas galetas, é positivo é descovo é desumor a ele que é sanguíno se pega na cruz e reprodutamos os grupos se vive nas ondas e reprodutas se damos as salvas ou reprodutas a ele se procura amanhã de manhã com o seu quarto de bom e irmão que se defende a gente a sociedade só que tem respeito do povo que deixe nas galetas é positivo é descovo é desumor a ele que é sanguíno se pega na cruz e reprodutamos o que eu estou é que olhando aqui de fora faz uma diferença enorme essa coisa do corpo meio abaixado o olho arregalado isso faz uma diferença enorme então é legal que todo mundo todos todos estejam tem gente que está fazendo está uma boa está fazendo o jeito que está sendo proposto mas tem gente que está ainda marchando andando assim falando não todo mundo faz essa coisa de olho arregalado um pouco sabe um pouco abaixado todo mundo e troca de lugar vai para um lado vai para o outro volta sabe vira vai para trás volta de novo então essa movimentação do mundo fica do caralho aqui dentro de fora entendeu então é por isso que vamos trabalhar melhor nisso e olha só o texto articula é mais importante articular se vives nas sombras frequenta os porões é melhor do que ficar falando se vives nas sombras não não faz isso não vai jogar a voz fora do governo tá então vamos lá começando ali né o grupo ele vai no chão vai se vir ele vai na mão então vamos lá se vives nas sombras frequenta os porões se levanta as salvas ou preposições a lei se procura amanhã de manhã com seu quarto de própria irmã e se definitivamente a sociedade não só tem de ver o povo e mesmo nas aferas és possível és um estopo és um roubo a lei fecha o fim se pega a luz e depois chama-nos do mundo se vive nas sombras frequenta os porões se levanta as salvas ou preposições a lei se procura amanhã de manhã com seu quarto e nova irmã e se definitivamente a sociedade só tem de ver o povo que mesmo nas aferas é possível preste o povo preste o povo a lei fecha o risco se pega a luz e depois chama-nos o luxo está muito melhor nos dias tem que ser daí para porque assim quem vê a lei fecha é a lei fecha